Nesse vídeo você verá o Léo da Hornet fazendo um treinamento para a investida no acampamento do Renato Garcia. Você está preparado para esse treinamento tático? E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo para vocês. Aqui, mano, é o seguinte, rapaziada, olha só o que eu estou aqui em minhas mãos, gente. Seguinte, estou com o meu drone porque, mano, os meus amigos foram fazer um grande acampamento, tá ligado? Vai ter até uma guerra chamada, eu acho que Guerra War, alguma coisa do tipo, o Renato ainda está vendo o nome para vocês. Mas, mano, o que aconteceu? O Renato reuniu todos os nossos amigos. Mano, o que vai rolar? Um grande acampamento dos Caçadores de Lendas. E, mano, eu falei para os meus amigos que eu não vou, que eu não ia, porque, mano, olha eu, tá ligado? Não estou nada preparado, só que eu e o Vitão que está segurando a câmera e o Coronado, mano, eu já tinha falado para o Coronado que a gente nem ia. Aí o Renato falou, duvido que você não ia. Eu liguei para o Coronado e falei, mano, realmente eu não vou. Ele liga para o Coronado, então, fala para ele não vir. Aí eu liguei para o Coronado e falei para ele não vir, ele não estava pronto, agora ele está atrasado para a gente ir. Por quê? A gente vai espionar os nossos amigos lá. Chegar de surpresinha. Mano, vai ser o seguinte, rapaziada, eu vou gravar agora com um drone, mano, para mim treinar, tá ligado? Eu vou gravar, mano, eu espionando essa casa aqui, ó. Mano, olha, para vocês terem ideia como que é o meu treinamento, eu vou subir o drone agora, rapaziada, agora, nesse dado momento. E bom, rapaziada, para o meu grande treinamento, meu drone está aqui. O que eu vou fazer com ele? Uma certa espionagem. Mano, estou com o meu drone, vou subir ele aqui em casa, vou andar por dentro de casa, vou subir, vou voltar. Quero subir para lá em cima, quero dar a volta pela escada, tá ligado? Eu quero realmente testar a minha digibilidade do drone. Porque, mano, lá no acampamento eu quero, mano, ser ágil, gravar os moleques. E hoje eu vou fazer um treinamento de espionagem, vamos assim dizer? Um treinamento de espionagem? Eu vou gravar que não tem ninguém aqui em casa para vocês pelo drone. Em vez, Vitão, de eu catar, tá ligado? Subir com a câmera e provar para vocês que não tem ninguém em casa, eu vou pegar o meu drone e vou subir, tá ligado? Mano, eu vou gravar tudo para vocês com drone, sem sair do lugar. E vocês vão ver, mano, que não tem ninguém nessa casa. Só ela, ele e eu. Então, mano, bora subir esse drone. Vamos lá. Olha lá, rapaziada, está subindo. Vamos virar ele agora. E agora, meu parceiro? Senta aí, Vitão, que agora a gente vai ficar por aqui. Vamos ver, mano, se os meus amigos estão aqui em casa. Mano, sem sair do lugar, tá ligado? A gente vai começar o nosso teste de espionagem agora. Ó. Se liga. Ó, minha caminhonete. Tá ligado? Aqui, ó, já não está tendo mais ninguém. As motos. Mano, eu vou lá para o lago e vou subir. Você está louco, rapaziada? O bagulho vai ser nervoso. Rapaziada, se liga só, mano, como é a casa. Nossa, nervosa, velho. Olha aqui. Eu estou subindo, ó. Caramba. Nervosa. Olha onde que eu estou aqui, ó. Mano, eu vou tentar entrar lá. Lá no meio, ó. Olha nós aqui. Acachei. Ó. Estou dominando isso aqui, hein. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos me concentrar aqui para mim fazer a gibrilidade. Gibrilidade certinho. E é isso, mano. Vamos ver se não tem alguém aqui na casa. Porque esse aqui é o meu teste de espionagem, mano. Vocês têm que ver minha roupa. Mano, o bagulho vai ser épico. É, meus amigos. Vocês viram que não tenho aqui em casa. E eu já corri pegar os meus trajes. Olha isso aqui, gente. Gente, se liga, se liga. Estão preparados? Estão preparados? Mano, olha só a minha arma de jogar paintball. É, mano. Renato Garcia falou guerra. E é guerra que ele vai ter, tá ligado? Esperei todo mundo ir embora. Porque, mano, eu vou ir desse jeito como um espião, tá ligado? Eu quero ver quem vai ganhar de mim nessa guerra. Mano, estou fortemente armado. Estou muito bem preparado. E, véi, você é louco. Olha eu aqui, moleque. Mano, esperei todo mundo ir embora. Nós vamos ganhar esse campeonato, mano. Não é desse jeito aí, não é mais mesmo. Mano, olha isso aqui. Você não me viu só. Eu não me lembro de esse evento. A gente que eu tô... Mano, olha os caras, véi. Mano, eu de verdade, eu esperei todo mundo ir embora pra mim estar trajado. Pega minha bota ali, Vitor, fazendo favor. Chama. Mano, tá ali do lado ali. Vou colocar a bota. Você acha que eu tô preparado ou não tô? Vem cá, ó. Aqui temos luvas, tá ligado? Também temos carregadores. Tá, pega. Ó. Vários carregadores. É... Aqui, rapaziada. É minha arma. Se liga só, mano. Que linda que ela é. Vou colocar aqui, ó. Silenciador. Aqui, rapaziada. Coloca o carregador. Mano, olha só isso aqui, mano. Os moleque vai ter que estar preparado, tá ligado? Olha isso aqui, véi. Imagina a hora do jogo. Mano, ó. E agora a gente vai pro acampamento, rapaziada. Eu vou espiar os moleque. Tanto quanto com a minha roupa, mano. Com a minha arma nova, tá ligado? Eu quero ver a estratégia deles. E também, mano, trouxe o drone, igual vocês viram. Mano, você não sabe. Antes de você chegar, eu peguei o drone, mano. Deu uma geral na casa, sem sair do lugar. Então, mano, a gente pode colocar o nosso acampamento no lugar da hora, tá ligado? Uhum. E, mano, a Zeca, mano, eu vou levar um drone, porque ninguém falou que não podia levar. Eu sou um gênio, eu não sou. Eu falo que é Stonks, mano. É verdade. Temos o Sherlock Holmes aqui. O bagulho vai ser louco. Dá porra. Rapaziada, então bora, rapaziada. Tô mais que preparado pra esse grande acampamento. E, mano, o Renato não perde por esperar. Os moleque não perde por esperar. Você tá doido, mano? Mano, eu tô preparado pra esse evento. Bora? Bora, caralho! Vamos pressionar eles? Ó, mas vai chegar de fininho, quietinho. Sky? Sky? Bora com nós? Bora? No porta-mala. Você vai com nós ou não vai? É o Sky com nós. Bora, mano. Vou desmontar aqui. Mano, vamos preparar tudo. Vamos pegar a caminhonete e partiu, rapaziada. Acampamento espionar meus amigos. Uhum. Please help me see The things that I am I don't understand I'm doing the best that I can right now But it's never enough I'm not even ready to slow down To slow down And I'm so sorry But I'm not even ready to slow down To slow down No Not even ready to slow down Without him No Not even ready to slow down